Olá, pessoal! Muito, muito, muito boa noite! Um pequeno desliz de ordem técnica no computador da professora, mas nada que essa equipe maravilhosa que a gente tem de suporte do Direção Concursos não tenha resolvido. Eu espero que agora você esteja me vendo, me ouvindo, e a gente possa, pelas próximas duas horas, bater um papo bem gostoso sobre literatura portuguesa. Então, reitero aqui a minha alegria, a minha satisfação em conversar com você, que é professor de língua portuguesa, meu companheiro, minha companheira aí, dessa luta diária, como é difícil para a gente que trabalha com a língua, poder levar adiante esses conhecimentos. E hoje o assunto é bem gostoso, Embora eu tenha as minhas preferências pela literatura nacional, mas ainda assim, o assunto é bem gostoso, porque a gente vai falar de literatura e tentar, nesse momento aqui juntos, dar conta de um rápido panorama, de um rápido cenário do que é a literatura portuguesa. Algumas considerações antes de a gente falar aí do nosso assunto. Primeira consideração, hoje, quando a gente pega lá os documentos normativos do ensino da língua, e vai trabalhar ali, objetos de conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados. A literatura portuguesa é um embasamento muito básico, embasamento básico até um pleonato, ela é um ponto muito, trabalhado de muito pouco, é muito pouco, esse é o fato. A literatura portuguesa hoje é muito pouco trabalhada nas escolas. Então, o que a gente, qual é a nossa pegada dentro da literatura portuguesa, quando a gente fala de conteúdos, de objetos de conhecimento? Baixa idade média. Então, a gente tem trabalhado, e quem já está em sala de aula, que já dá conta aí, por exemplo, do ensino de literatura, na primeira série, do ensino médio, para você entrar na literatura brasileira, você tem que buscar esse embasamento, que é da baixa idade média, que é a literatura portuguesa. Então, quando a gente fala do ensino da literatura portuguesa, normalmente estamos concentrados na baixa idade média, naquele período denominado era medieval. Então, você pega ali trovadorismo, humanismo, o renascimento, o classicismo, deu embasamento legal, entra na literatura brasileira. Hoje, a gente vai partir desse ponto, mas vai além. Porque quando se fala de literatura portuguesa, nós falamos da era medieval, da era clássica e da era moderna, romântica ou moderna. Então, são três grupos distintos, de divisão, dentro desses conteúdos, que precisam ser abraçados por nós. Nós precisamos ter minimamente uma noção de como as coisas funcionam. Funcionam por dois motivos. Primeiro, que a literatura portuguesa é berço da literatura brasileira e, segundo, os acontecimentos artísticos, literários, eles ocorriam na Europa e aí eles vinham para cá. Então, muito do que acontecia lá acontecia aqui também. Não necessariamente de forma concomitante, mas o que acontecia lá acabava inspirando ou se espelhando no que a gente vê aqui na literatura brasileira. Então, hoje a gente fala de literatura portuguesa. Vai funcionar muito mais como um pano de fundo para o nosso próximo encontro em que a gente faz um panorama bem legal também da literatura brasileira. Mas aí vale essa colocação porque você vai observar em provas que não é muito recorrente. Então, você não encontra muitas questões focadas na literatura portuguesa. Como nós não trabalhamos muito com isso, os concursos para a área docente também não trabalham muito com isso, embora sejam conteúdos ali contemplados, muitas vezes nos editais, seja um embasamento importante para a gente entender outros movimentos literários, mas não é algo que a gente vê de forma muito recorrente. Ainda assim, reitero, é um assunto bem importante porque vai dar para a gente um panorama legal para entender o que acontecia aqui no Brasil. Então, vou ter uma apresentação aqui com pontos relevantes e que são básicos desse estudo da literatura portuguesa para nortear a nossa conversa e ajudar nesse momento. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai batendo um papo em cima das informações. Então, o nosso assunto hoje é literatura portuguesa e começamos entendendo que a literatura portuguesa, a literatura portuguesa, ela é embasamento para o que a gente vai ver na literatura brasileira. Então, para a gente poder começar, vamos nos organizar porque o nosso assunto agora é literatura portuguesa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Então vamos lá né pessoal, vamos falar de literatura portuguesa. Então o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, e aí é bem relevante, bem importante que vocês também façam as anotações de vocês, aí as considerações de vocês, porque isso é importante para organizar a cabeça na hora de retomar assunto ali e de estudar. Ponto importante, ponto de partida para o estudo da literatura, de modo geral. A literatura ela é muito parceira da história, por quê? Porque os acontecimentos históricos eles interferem nas produções artísticas e literárias. Então a gente está falando aqui de uma produção literária que conta aí com mais de oito séculos de material. Então o material da literatura portuguesa é absurdamente vasto. A gente está pensando aí em algo que começou lá no século XII e que vem em atividade e em constante evolução até hoje. Então nós estamos falando de uma produção literária bastante vasta. Os primeiros registros de uma produção literária portuguesa datam ali do século XII, é uma construção de texto em galego português e essa composição desta forma é justamente para mostrar que havia naquela época uma integração linguística, uma integração linguística e cultural entre Portugal e a Galícia. Então quando a gente pensa nesse século XII, historicamente falando, nós estamos pensando naquele contexto de expulsão dos árabes da Península Ibérica para a formação do Estado português. E é nesse contexto, a Galícia, que é uma região pertencente à Espanha, ainda hoje mantém laços com o povo português, agora por meio cultural e econômico. Mas havia essa relação, então a gente tem aí o galego português, tanto que quando a gente olha aí uma produção literária dessa época, as palavras são grafadas de formas diferentes, justamente porque a gente está falando de uma outra composição de idioma. Então, da mesma forma como a literatura brasileira também está ali acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais, a literatura portuguesa não foi diferente. Por quê? Porque o que influencia a produção literária é a sociedade, são as alterações sociais, são as alterações históricas, não tem como você desvincular a literatura da história. Os movimentos literários, por exemplo, eles têm seus inícios e términos delimitados ou por um acontecimento histórico relevante ou por uma publicação. Então, isso é importante a gente ter em conta para não ter nenhum tipo de dificuldade com o entendimento dos contextos e dos acontecimentos. Então, quando a gente fala de literatura portuguesa, e aí é importante que você se lembre disso, são três eras, são as três grandes divisões dessas produções literárias. Então, existe a era medieval, a era clássica e a era romântica ou moderna. Quando a gente pensa na era medieval, é para entender ali que nós estamos falando de um momento dividido em primeira e segunda épocas. A primeira época é o trovadorismo, um período bastante grande, já que a gente está falando aí de uma produção literária que começou em 1189 e terminou em 1434. A segunda época é o humanismo. Aí a gente tem uma produção literária mais curtinha, porque o humanismo foi de 1434 até 1527. Então, o trovadorismo, período bem maior, o humanismo, um períodozinho menor, são os dois momentos, as duas épocas que constituem, que a gente entende ser, na literatura portuguesa, a era medieval. A era clássica, ela vai se organizar, esse período clássico, vai compreender três grandes momentos da literatura. O classicismo, que tem ali o seu início delimitado em 1527, vai durar até 1580. O barroco, que também é chamado de seiscentismo, e que data de 1580 a 1756. E o arcadismo, ou setecentismo, aqui no Brasil o arcadismo também foi chamado de neoclassicismo. Em Portugal, barroco, ou arcadismo, ou setecentismo, que vai de 1756 a 1825. As datas, elas são muito importantes, elas são tão importantes que elas estão registradas nos livros. Você vai perceber que eu vou comentar datas com vocês, mas eu não vou mencionar muitas datas, porque o relevante, de fato, muito além de um momento de início e término, é o contexto de início e término. Então, por exemplo, quando a gente fala ali, do início do período clássico, a gente está pensando em 1527, mas o fato histórico importante ali é a chegada do Sá de Miranda da Itália, trazendo as novidades ali da medida nova. A gente fala, por exemplo, do início do barroco, em 1580, mas o que marca o começo do barroco é a morte de Camões. Então, são fatos históricos que vão sendo associados aqui aos períodos, acaba sendo muito mais relevante que propriamente essas datas. E a nossa terceira era é a era romântica ou moderna. Essa era romântica ou moderna vai se organizar em mais movimentos, que começam, começa ali, a era moderna, começa ali no romantismo, em 1825, depois vai passar pelo realismo, pelo naturalismo, pelo parnasianismo, pelo simbolismo, e vai chegar ao modernismo que se mantém até a contemporaneidade, até os dias atuais. Então, essas são as três grandes eras em que se divide a literatura portuguesa. Ok? Então, a gente tem aí esses nossos três importantes momentos. O que a gente vai fazer agora? Entender um pouquinho de cada uma dessas eras, né? Já que a nossa conversa aqui de hoje é justamente para criar esse panorama da literatura portuguesa. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na era medieval. O que é importante você saber da era medieval? Então, ela começa ali no século XII e o que marca esse momento é a publicação de um texto chamado Canção ou Cantiga da Ribeirinha, né? Ela também é conhecida como Canção de Guarvaia. Quem escreveu esse texto foi o Paios Soares de Taveirós. E essa obra, A Cantiga da Ribeirinha, ela é considerada a mais antiga obra da literatura portuguesa. Na verdade, a gente está falando da descoberta do primeiro registro escrito de uma produção literária dessa época. Essa Cantiga da Ribeirinha, ela está em galego português, né? E ela vai trazer para a gente ali são versos bonitinhos, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um print aqui dessa Cantiga da Ribeirinha. Essa obra, então, ela marca ali para a gente o início do trovadorismo em Portugal. A canção da Ribeirinha marca o início e a ascensão do Fernão Lopes, a cronista morna, a Torre do Tombo, marca o fim do trovadorismo. Da mesma forma, o que marca o fim do trovadorismo vai marcar o início do próximo movimento. Então, é sempre assim. Ou uma publicação literária ou um importante fato histórico, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a Cantiga da Ribeirinha, que bonitinha. Toda em galego português. Ah, mas será que dá para a gente entender o que a Cantiga da Ribeirinha está querendo dizer? Até dá. Se você observar com bastante cuidado, você vai perceber que tem coisas ali que a gente consegue entender. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha no teor dessa Cantiga. Só como curiosidade mesmo. Ah, mas será que na minha prova, lá, vão me perguntar alguma coisa sobre essa Cantiga? Eu acredito que não, tá? Aliás, não faria nem, não tem nem cabimento uma pergunta em relação a isso. É um texto bastante arcaico, ó. Ele diz o seguinte. No mundo, não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vós eu vi em saia. Maldia me levantei que vos em tom não rifeia. Ei, minha senhor, mordeis aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha, davereu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós ouve, nem em valia do acorreia. Olha a tradução, que coisa mais fofa. No mundo eu não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós. Ai, fale da senhora de face rosada. Quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto. Infeliz o dia em que acordei que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal pra mim. E vós, filha de Dom Pai Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós. Pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. O que ele está dizendo aqui? Ele está declarando, né, nessa cantiga, o encantamento dele por ter visto essa figura tão linda que é a jovem filha do Dom Muniz. E ele se coloca numa condição de subalterno, a gente chama isso no trovadorismo de vassalagem amorosa. Ele não é digno daquilo que ele viu, ele não é digno de nenhum tipo de sentimento, de nenhum tipo de cortesia, de nada que parta dessa senhora. E uma coisa interessante pra gente observar que é marca das cantigas líricas provadorescas é essa referência como minha senhora, né? Ele chama de mim e o senhor porque a gente está no galego português, mas nas cantigas líricas, nas cantigas de amor, nós vamos ver muito essa referência minha senhora, minha senhora, porque o eu lírico se coloca nessa condição de inferioridade daquilo que a gente entende ser a vassalagem amorosa. Diferente vai sendo uma cantiga de amigo que é outro tipo de produção desse mesmo contexto. Então, esse texto que a gente está vendo aqui é a primeira publicação de literatura portuguesa. Então, lá no trovadorismo, o que a gente tem que lembrar? Produções literárias em poesia, em prosa e em teatro. A poesia não era assim chamada? Da mesma forma, não havia figura do poeta? O que a gente tinha nesse contexto era a figura do trovador e as poesias ou os textos em verso eram chamados de cantigas, pois não havia a separação do texto e da canção. Então, essas trovas, elas eram declamadas, acompanhadas de música. E isso vai mudar só no humanismo, quando há essa separação das letras, dos textos, da canção. Então, as cantigas aqui no trovadorismo eram as manifestações de poesia. Então, essa poesia trovadoresca, ela vai... Estamos usando o termo poesia aqui, mas o termo utilizado à época era cantigas. Então, esse texto em verso, ele vai se dividir em cantigas líricas e cantigas satíricas. As cantigas líricas, por sua vez, se subdividiam em cantigas de amor e cantigas de amigo, enquanto as cantigas satíricas subdividiam, por sua vez, em cantigas de escárnio e de maldizer. Qual é a diferença em relação a essas cantigas? Então, as cantigas líricas podem ser de amor e de amigo e as cantigas... Diferença básica entre elas, né? As cantigas de amor tinham uma voz masculina, somente homens poderiam ser trovadores nessa época. A mulher era reservada a um outro tipo de papel nessa sociedade trovadoresca em que o teocentrismo imperava, né? Então, tudo aquilo que acontecia com o homem nesse contexto era um desígnio de Deus e nada se fazia para mudar essa percepção. Apenas homens produziam as cantigas. Mas, nas cantigas de amor, a voz era masculina. Em contrapartida, nas cantigas de amigo, a voz era feminina. Então, quem estava ali numa cantiga de amigo estava chorando não um amor impossível, né? Inalcançável como numa cantiga de amor. Numa cantiga de amigo, o que se chorava era a saudade de um amor realizável e que, por algum motivo, alguma circunstância, não estava próximo da pessoa amada naquele momento. Então, essa é a grande diferença entre cantigas de amor e cantigas de amigo. Já nas cantigas satíricas, o que a gente tem é um teor crítico bastante grande. Elas se dividem em cantigas de escárnio e de maldizer. As cantigas de escárnio eram cantigas em que as críticas eram feitas de forma mais branda. Então, nem o nome da pessoa que estava sendo criticada ali era mencionado no texto. Já nas cantigas de maldizer, o vocabulário era mais pesado, as críticas eram mais direcionadas, pontuais e os nomes das pessoas a serem criticadas também eram mencionados. Porque as cantigas de maldizer, elas eram consideradas mais pesadas, uma crítica mais direta, era um negócio mais assim pesado mesmo. O vocabulário era mais complicado também, muitos xingamentos. Então, quando a gente fala de uma cantiga de maldizer, a gente está falando de um tipo de texto que era bem mais assim, bem mais pesadão mesmo, era uma coisa um pouco mais complicada. A prosa, por sua vez, ela se dividia em novelas de cavalaria, as geografias, cronicões e nobiliares. Então, eram textos que tinham teores diferentes, o que chamava muita atenção aqui nesse momento, as novelas de cavalaria. E aqui a gente vai ter nesse contexto, as novelas de cavalaria que focavam sobretudo nas histórias de rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda. Então, essas novelas de cavalaria nesse contexto tinham uma projeção bastante grande, não tão grande quanto as cantigas que foram ali agrupadas nos cancioneiros, mas também é importante que a gente saiba que existia ali em prosa esses tipos de texto. A produção teatral era menos intensa, porém, também presente nesse momento e o teatro trovadoresco aí ele vai se dividir em mistérios, milagres e moralidades. Pensa aqui comigo, mistérios, milagres, moralidades, num contexto teocêntrico faz todo sentido, visto que nesse momento o pensamento era de Deus como centro de todas as coisas. ainda na era medieval a gente tem o humanismo, um outro momento literário mais curto, considerado pelos estudiosos da literatura um período de transição dessa baixa idade média para o renascimento, para o período clássico. Então, o humanismo, essa segunda época da era medieval, ele é entendido, ele durou ali de 1434 até 1527, um período bastante curto e é um período de transição de uma cultura medieval para uma cultura clássica. Por quê? Porque é nesse contexto que o teocentrismo começa a ceder espaço para o antropocentrismo. Então, lá num período clássico, no Renascimento, o que a gente vai ver? O homem como centro de todas as coisas, uma arte, uma cultura, uma literatura muito mais universal, diferente do que foi antes. E é esse momento de transição que o humanismo vai representar para a gente. Então, ele começa ali quando o Fernão Lopes vai, como cronista Morda Torre do Tombo e ele vai terminar esse movimento humanista com a chegada do Sade Miranda da Itália, que é o que vai marcar ali o período de Renascimento. A poesia no humanismo, ela passou a ser chamada de poesia palaciana. Por quê? Porque esses textos, eles eram declamados nos palácios. Então, por isso, esse nome de poesia palaciana. Então, esse trabalho, essa poesia palaciana, ela vem assim que as cantigas entram num processo de decadência. posteriormente, todas essas obras, elas foram compiladas numa obra chamada Cancioneiro Geral de 1516, que foi organizada pelo Garcia de Resende. Então, ela traz, esse Cancioneiro Geral, traz toda essa poesia de transição do que foi trovadorismo e humanismo para o que a gente vai ver ali depois com a figura do Camões no Renascimento. Na prosa, o Fernão Lopes é o principal nome. Por quê? Porque ele é chamado de o pai da historiografia porque é isso que ele vai fazer de forma muito mais intensa, né? Ele vai contar a história das importantes famílias lusitanas. E no teatro, a gente tem aqui um momento bem importante porque é onde surge a figura do Gil Vicente. O Gil Vicente, ele é considerado o criador do teatro português e dentre as obras que ele fez e que são muitas, a gente dá um grande destaque a duas. O Alto da Barca do Inferno e a Farsa da Inês Pereira. Então, é importante que você saiba que o Gil Vicente foi um importante teatrologo, um importante dramaturgo português e ele escreveu muitos autos, muitas farsas e dentre esses autos e farsas chama muita atenção aí o Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. Tá? Então, bem legal você focar nisso. Pra gente seguir, nós vamos chegar à Era Clássica, né? Mas, antes de começar a Era Clássica, nós vamos fazer o seguinte, a gente dá uma paradinha, fazemos um intervalinho rapidinho e a gente já volta exatamente daqui. A ligne da Marquinhos da Marquinhos de Inferno É isso aí pessoal, como prometido, retomamos agora no nosso segundo bloco essa era clássica. Então nós estávamos falando ali da era medieval, fechamos todas as informações mais relevantes dessa era medieval, super recomendado que você leia sobre para reforçar ali a memória, você ter acesso a um material de apoio bem completinho, bem bacana para te ajudar. Mas agora a gente parte para entender o que foi essa era clássica, porque a gente ainda tem pela frente a mais extensa, pensando em quantidade de movimentos, que é a era moderna. Então vamos dar uma olhadinha no que foi a era clássica, chegou o momento de a gente falar de uma figura muito importante da literatura portuguesa, que foi Luiz Vaz de Camões. Vamos lá, vou tirar aqui minha tela com você, com vocês, né? E agora a gente pode falar desse período renascentista. Então a era clássica, ela compreende os séculos XVI, XVII e XVIII. E o que influenciou muito foi o Renascimento Italiano. Então nós estamos falando agora de um momento bem importante, influenciado pelo Renascimento Italiano, pelo Barroco Espanhol e pelo Iluminismo Francês. Qual é o principal nome desse contexto? Luiz Vaz de Camões, né? Então esse é o nosso escritor mais importante. Da mesma forma que na era medieval, na era clássica, nós também temos manifestações em poesia, em prose e em teatro, tá? E esse período vai se consolidar em três períodos distintos. Então são três subdivisões dentro do que a gente entende ser a era clássica. O classicismo, certo? Que vai de 1527 até 1580. O barroco, ou seiscentismo, que vai de 1580 até 1756. E o arcadismo, ou setecentismo, que vai de 1756 a 1825. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa era clássica e começamos pelo período denominado classicismo. Então o que aconteceu aí nesse momento chamado classicismo? O maior ponto de relevância, assim, quando a gente fala de classicismo é a gente entender que estão falando de renascimento. Então foi um período de renovação filosófica, de renovação política, cultural, artística e literária. Então falar do classicismo é entender que ele tem seu marco inicial com a chegada aí do Sadi Miranda da Itália, trazendo o que a gente chama de medida nova, a vinda do soneto nesse momento é bem importante. Então o poeta português Sadi Miranda estava lá no berço do Renascimento, na Itália, e trouxe todas essas inovações para a arte clássica desse momento. Camões, sem sombra de dúvidas, foi o maior nome desse contexto, mas a gente não consegue falar de renascimento sem falar do nascimento da Vênus. O nascimento de Vênus é, dentre as obras do Botticelli, aquela envolvida com o período clássico mais relevante. Ela foi pintada como uma solicitação de uma família de posse, me fugiu o nome da família agora, mas foi um pedido de uma família bem rica para o Botticelli porque eles queriam enfeitar a casa com muitas cores. E aí ele fez essa obra-prima que hoje está exposta em Florença, na Itália, na Galeria Ufisi, um museu maravilhoso, quem tiver a oportunidade de visitar, olha, é incrível e essa tela lindíssima, enorme, está lá exposta para quem quiser ver. Então essa representação artística aí é bastante importante porque influenciou no que a gente vai ver nas produções literárias do momento. Camões, como eu disse, foi o maior nome deste período. Além de poesia lírica, ele também é o responsável pelo Épicos Lusíadas, uma obra-prima, uma grande epopeia que vai contar em mais de 8 mil vertos, a viagem de Vasco da Gama às Índias e também vai trazer ali os valorosos feitos do povo lusitano. E para produzir ali os Lusíadas, é óbvio que ele levou muito tempo, a obra foi publicada em 1572, seguiu os moldes das epopeias clássicas, então está organizado ali em partes, como uma clássica epopeia se organiza. Retrata aqui um episódio triste da história portuguesa, que foi a morte da Inês Pereira, que vai ser retratada também por outros artistas, antes e depois. Isso é interessante de a gente observar, porque a menção à Inês Pereira acontece lá, não exatamente a mesma coisa, mas a menção é feita lá pelo Dio Vicente, porque era uma figura pública conhecida da sociedade portuguesa. A gente está falando da esposa do filho do rei, que não foi aceita pelo sogro, e que foi morta, e é daí que surge aquele dito, agora Inês é morta. E nos Lusíadas, o Camões traz esse episódio, de toda a tragédia que existiu por trás disso. Hoje, em Portugal, existe um espaço público lá, uma espécie de parque, que o jardim é o espaço em que a Inês se encontrava com o seu marido, o filho do rei. E tem ali a fontezinha de água em que, supostamente, segundo os relatos históricos literários, ela chorava à distância e à ausência do seu amado. São histórias muito legais para a gente conhecer. Então, os Lusíadas, grande epopeia de Camões, um texto bem importante desse período clássico. Hoje, Camões ainda é considerado um dos mais importantes poetas portugueses, da literatura portuguesa. Não só Camões, mas a gente vai falar mais para frente de Bocage, que também é um grande nome. Fernando Pessoa, que também é absurdamente relevante. Mas é legal entender que esses poetas alcançaram notoriedade em épocas distintas. Isso também é muito importante e ajuda a gente a entender todo esse contexto literário. Quando a gente pensa, saindo dessa era clássica, do classicismo, a gente chega ali no Barroco. E o que é importante você compreender desse contexto? Vamos lá, algumas considerações bem relevantes. Então, o Barroco vai trazer para a gente, ou o Seixentismo, manifestações em prosa e em poesia. Então, ele durou ali de 1580 a 1756, cedendo espaço a um novo fazer literário, que era o Arcadismo, um estilo totalmente diferente. Se a gente olhar ali para o Barroco, a gente vai perceber que o Barroco português tem uma forte influência dos espanhóis Góngora, do Quevedo, e por isso ele é chamado também de escola espanhola, porque tem muita influência. A gente está falando de um momento em que as produções de poesia e de prosa se destacaram, na prosa, sermões, e aí é legal você observar a figura do Padre Vieira, que é tão importante em Portugal quanto no Brasil. Então, quando a gente trabalha com o Barroco brasileiro, dois nomes são muito relevantes aqui, Gregório de Matos e Padre Vieira. Quando a gente trabalha com o Barroco português, nós temos mais nomes. Francisco Lobo, Jerônimo Bahia, Antônio Bacelar, Antônio Silva, Gaspar Rebelo, a Tereza Silva Iorta, a figura de uma mulher, aparece aqui, o Padre Vieira, o Antônio Vieira, o Dom Francisco Melo, o Soror Violante do Céu, o Soror Mariano Alcoforado. Então, existem muitos nomes no Barroco português que se dividiam em produções poéticas e produções em prosa. Francisco Lobo, por exemplo, ele escreveu uma novela pastoril, chamada Primavera. Já o Antônio Bacelar, Antônio Barbosa Bacelar, ele produziu poemas que estão ali no cancioneiro Fênix Renascida. Então, são estilos diferentes e são artistas diferentes. Ainda assim, tem uma repercussão bem importante em todos eles, cultismo e conceptismo. Lembrando que o cultismo, ele prevalecia em textos poéticos, em textos em verso, e o conceptismo prevalecia na prosa. O que era o cultismo? Era a presença bastante recorrente de figuras de linguagem nas produções literárias, enquanto conceptismo era aquele jogo de ideias que se fazia presentes ali na prosa, que provocavam reflexão e que a gente vê muito na produção do padre Vieira, nos sermões de Vieira. São muitos volumes desses sermões e alguns acabam alcançando aí uma repercussão bastante grande. Então, é importante que você se lembre disso, né? Se lembre desses nomes relevantes, se lembre dessa influência do barroco, dos poetas espanhóis e da possibilidade de a gente chamar, se referir ao barroco português também, como escola espanhola, justamente por conta dessa interferência. O barroco é o segundo momento da Era Clássica. Ele cedeu espaço ao arcadismo ou, se você preferir, ao setecentismo. O que foi isso, né? O que aconteceu nesse momento? Então, vamos pensar agora, nesse último ponto aí da Era Clássica, o arcadismo. Então, nós temos aí, pensando no setecentismo, um movimento que teve o seu início delimitado pela fundação da Arcádia Lusitana em Lisboa. Isso aconteceu em 1756. Veja, agora eu tenho um fator histórico relevante que marca o início desse movimento. Ele foi terminar lá em 1825, oficialmente, pelo menos, porque é quando começa, em 1825, o romantismo na Era Moderna. O que era essa Arcádia Lusitana? Isso é importante você entender, porque a Arcádia Lusitana inspirou também o movimento arcade aqui no Brasil. Essa Arcádia Lusitana, esse espaço ali em Lisboa, ele foi utilizado pelos autores, pelos artistas, pelos literatos ali da época como um local de reunião para que esse novo fazer literário, essa nova estética ali abraçada pelos arcades pudesse ser difundida. Então, esse era um espaço de produção, de discussão e de divulgação da arte arcade ali na capital, ali em Lisboa. Então, o que eles queriam? Eles queriam trazer essa nova estética e se distanciar do que era antes, se distanciar daquilo que o barroco estava trazendo, daquilo que o classicismo também trouxe. Esses artistas arcades, eles queriam se afastar disso e queriam trazer à evidência esse novo fazer literário. Quem é que alcançou grande repercussão nesse contexto? O Bocage, o Manuel do Bocage. Então, nós temos nomes bem importantes nesse contexto. E é legal entender e lembrar que o Bocage, ele é considerado por alguns estudiosos como um poeta arcade de transição romântica. Então, é como se ele anunciasse esse novo movimento. Quando você olha para os poemas do Bocage, você vai ver ali marcas desse período arcade, mas também antecipações do que foi o momento posterior, o romantismo. Então, muitos nomes acabam se destacando aqui nesse contexto. O Correia Garção, o Antônio Diniz da Cruz de Silva, a Marquesa de Alorno, Francisco José Freire, mas quem teve grande nome, grande repercussão e grande relevância foi o Bocage. Então, algumas obras dele ali merecem um destaque. Então, Queixumes do Pastor Eumano contra a Falsidade da Pastor Urselina de 1791 é uma obra de grande relevância. A Morte de Dona Inês de Castro, a Elegia, os Idílios Marítimos, são textos do Bocage que são bem relevantes, bem importantes nesse contexto e que a gente tem que ficar atento porque funcionam como esse elemento de transição para o que vai ser chamada de Era Romântica ou Moderna. As duas formas de referência a esse próximo período são perfeitamente possíveis, corretas e aceitáveis, ok? Então, a gente sai dessa Era Clássica, entra numa Era Romântica ou Moderna e agora os nossos olhares precisam se voltar a um momento bastante grande e amplo. A gente tem ali o romantismo, a gente tem ali o realismo, o naturalismo, o parnesianismo, que são três movimentos concomitantes, eles ocorreram ao mesmo tempo, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, o simbolismo e o modernismo. Nós começamos o nosso olhar para essa Era Romântica ou Moderna pelo romantismo, tá? Então, alguns estudiosos, eles se dividem em relação a quem deu início aí para o romantismo, foi o Alexandre Fulano ou foi o Almeida Garré? Os dois são nomes muito importantes nesse contexto, tá? Muito importantes mesmo. E aí é legal para a gente começar a entender o romantismo português é observar que ele se divide em três fases. Uma primeira fase chamada nacionalista, uma segunda fase chamada ultra-romântica e uma terceira fase chamada pré-realista. Então, quando a gente fala do romantismo, anota isso que isso é importante, quando a gente fala do romantismo português, nós estamos falando, num primeiro momento, entre três fases. A nacionalista, a ultra-romântica e a pré-realista. Essas fases, elas vão ocorrendo à medida que transformações sociais também vão ocorrendo. A primeira fase nacionalista, ela foi mais curtinha, ela começou em 1825 e terminou em 1840. A segunda fase, uma fase ultra-romântica, ela também foi curtinha, de 1840 a 1860. A terceira fase, a fase pré-realista, ela durou menos tempo ainda, foi de 1860 a 1870. Então, quando a gente pensa no romantismo, esse momento aí, e ela é chamada pré-realista, essa terceira fase, porque ela pega ali, ela entra no que a gente entende ser realismo. Os movimentos, isso é importante a gente observar, eles, em dados momentos, eles coexistem, eles são concomitantes, sim. E por isso que os embates, eles acabam acontecendo. Então, você tem que entender que no período romântico, foi um momento de muitas transformações, tanto políticas, quanto sociais. Então, Portugal estava ali efervescendo, muitas coisas estavam acontecendo ali. Então, a Revolução Francesa trouxe muitas mudanças sociais e políticas ali para Portugal, as guerras napoleânicas também. Então, o que a gente percebe nas produções literárias é que muito de frustração, muito de incerteza, muito de insatisfação acabava sendo replicada ali nas produções. Por quê? Porque era um momento político, histórico e social que aquelas pessoas estavam vivenciando. e a literatura ela é reflexo de questões de transformações e de mudanças culturais, sociais e políticas também. Então, Portugal passava por um momento bastante conturbado, bastante complicado e isso foi, acabou sendo reflexo na literatura. Aqueles estudiosos que acreditam que o Alexandre Coulano deu início ao momento romântico são os que atribuem o início do romantismo em 1836 com a publicação de A Voz do Profeta. Aqueles que acreditam que o Almeida Garret é que iniciou esse movimento atribuem aí o início do romantismo à publicação de uma obra chamada Camões em 1825. O fato é que as marcas do romantismo precisam ser observadas por nós independente de quem deu início ao movimento. normalmente se entende ser o romantismo iniciado em 1825. Então, aí a gente vai acabar atribuindo ao Almeida Garret essa nobre missão de ter marcado o início do movimento. Que marcas do romantismo são importantes serem observadas aqui nesse contexto? A idealização, tá? Então, o romantismo é um movimento literário de muita idealização tanto do amor quanto da figura feminina. O sofrimento, especialmente nessa fase dita ultra romântica. O saudosismo que aparece também nessa segunda fase. O nacionalismo que está mais concentrado em uma primeira fase. O subjetivismo que é consequência até da própria exaltação de sofrimento. E o idealismo que está mais focado ali nesse contexto pré-realista. Então, são autores importantes aqui nesse momento. Almeida Garret, o Alexandre Coulano, o Antônio de Castilho, o Camilo Castelo Branco, o Júlio Diniz, são todos autores bem importantes. Quem que a gente vai inserir ali na primeira fase nessa dita nacionalista? Alexandre Coulano, que é autor de Eurico o Presbítero, de 1844. Almeida Garret, e a ele é atribuído a origem do movimento pela obra Camões. O Almeida Garret também foi o fundador do Teatro Nacional. Isso é importante também ficar registrado. na segunda fase, a fase ultra-romântica, a gente tem como principal nome Camilo Castelo Branco, foi ele quem escreveu Amor de Perdição, e é uma obra de grande influência em narrativas mais contemporâneas ainda. Também faz parte dessa fase ultra-romântica o Soares de Passos, um autor poético, e fica ali para esse movimento pré-realista o Júlio Diniz e, como há uma interferência e antecipa-se, alguns estudiosos acabam antecipando o Antero de Quental, que é realista, como um pré-realista, um romântico inserido nessa fase pré-realista. Então, são autores bem importantes que fazem parte dentro dessa era romântica ou moderna do romantismo português. Pensando no realismo, que é concomitante ao parnasianismo e ao simbolismo, a gente tem ali o marco inicial, uma grande confusão chamada questão Coimbran. Essa questão Coimbran envolveu um escritor romântico e jovens literatos e universitários realistas. Então, o que aconteceu? Foi uma disputa, uma briga mesmo entre esses escritores ditos realistas que defendiam essa mudança de perspectiva, se opunham, portanto, ao romantismo e o Antônio Feliciano de Castilho, que era um autor romântico, que defendia a manutenção do trabalho feito, a manutenção da literatura aos moldes românticos. Então, essa disputa, eles ficavam, eles argumentavam e contra-argumentavam essa troca de ideais, de informações e de argumentos, ficou conhecida como a questão Coimbran e é isso que marca o realismo em Portugal. Então, quais são as ideias realistas, quais são as principais marcas desse momento? Primeira coisa e bem importante, você não pode esquecer disso, o que eles queriam era se opor a esse sentimentalismo evidenciado, endeusado pelos românticos. Então, a negação do sentimentalismo é a principal marca do realismo em Portugal, a principal marca. Então, o que eles queriam? Uma oposição, se posicionar de maneira totalmente contrária àquilo que os românticos ainda defendiam. E é interessante a gente pensar que essa oposição ao romantismo é tanto uma marca da literatura portuguesa quanto uma marca da literatura brasileira, porque no Brasil também, tudo o que vem pós-romantismo, e aí a gente vai entender, realismo, naturalismo, parnesianismo, simbolismo e pré-modernismo se opunham a essa idealização. A idealização romântica foi algo que cansou muito os leitores e aqueles que estavam focados nas produções literárias mais contemporâneas. Cansou, então, eles não queriam mais essa idealização, eles não queriam mais esse subjetivismo, essa volta às origens, pensando ali numa postura mais medieval, eles queriam coisas diferentes. Então, a principal característica foi a negação dos sentimentos. Essas produções realistas, assim como as naturalistas, elas se construíram, elas se pautaram no cientificismo, no objetivismo e no materialismo. então, a gente tem uma mudança, é como se fosse um 360 graus, uma mudança bastante grande e bastante intensa no fazer literário desse contexto. Então, a gente não tinha mais espaço na visão dos realistas para aqueles ideais românticos que já eram vistos como ultrapassados. Então, importantes nomes nesse momento, Antélio de Quental, que estava envolvido ali na questão Coimbran, junto do Teófilo Braga e do Vieira de Castro e também bem importante, o Essa de Queiroz. O Antero de Quental escreveu uma obra chamada Os Sonetos, que é uma importante obra desse contexto, é a principal desse período e o Essa de Queiroz escreveu muitos romances, mas um de maior destaque que a gente tem aqui como uma obra realista foi O Primo Basílio. O Essa de Queiroz também alcançou um papel importante nas produções naturalistas. Então, o naturalismo, e aí é importante você entender que ele começa ali de forma concomitante ao realismo, então o realismo tem o seu início ali em 1865, o naturalismo começa um pouquinho depois, mas ele vai permanecer até 1890, assim como o naturalismo. Por isso que muitas obras de análise literária a gente encontra realismo barra naturalismo, porque a gente está falando de movimentos que compartilharam características, que é o que a gente vai ver agora. Então, o naturalismo ele teve o seu início marcado com a publicação do crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz foi um escândalo à época, imagina, o padre que se envolve com uma jovem, essa jovem engravida do padre, foi um escândalo à época e é essa a produção que introduz o naturalismo, porque a gente vai perceber aí a ideia de também nas obras naturalistas, negação do romântico, negação ali do sentimentalismo, da idealização, do subjetivismo, mas também percebemos a manutenção do cientificismo, a manutenção da objetividade, a manutenção do materialismo. Então, no que vai se diferenciar o naturalismo do realismo? Ele vai se diferenciar porque ele traz ali como protagonista as personagens marginalizadas, aquelas que não eram levadas em consideração pelos realistas, porque o foco dos realistas estava na burguesia, o foco dos naturalistas estava nos marginalizados, é daí que surge o que a gente entende tem um romance de tese, uma análise dessa população, dessas pessoas, dos acontecimentos e é por isso que a gente tem destaque aos instintos humanos. As características e instintos humanos são destacados nesse momento, é isso que vai chamar a atenção, perfis comportamentais diferentes, daqueles perfis comportamentais evidenciados pelos realistas. Então, tem um destaque bem importante aqui, o Abel Botelho, como um importante autor naturalista, essa de Queiroz, que entra nos realistas e também nos naturalistas, o Francisco Teixeira de Queiroz e o Júlio Lourenço Pim. Então, esses são nomes bem importantes nesse contexto naturalista. a gente agora dá uma paradinha antes de avançarmos porque ainda tem muita coisa dessa era romântica ou moderna para ser tratada, então a gente faz mais um intervalinho e daqui a pouco eu estou de volta. e aí oi 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 oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E voltamos, mais um bloco, mais um pouco de literatura portuguesa para vocês. E estávamos, então, falando ali da era romântica ou moderna e paramos no naturalismo. É legal você observar que muito do que a gente vê na literatura portuguesa, a gente vê também na literatura brasileira. Por quê? Porque a nossa produção literária em muito se inspirou no que os artistas e os escritores portugueses estavam fazendo. Então, muito do que se tinha lá, tinha que também. Se você pensar no naturalismo brasileiro, você vai perceber essa questão de replicação de instintos, muitas vezes até mais animalizados. Havia isso também na produção lá. Então, a nossa produção literária, ela se espelha na produção literária portuguesa. Então, muitas coisas que a gente vê lá, a gente acaba vendo aqui também. Mas vamos seguir, porque ainda falta falar de poesia, falta falar de poesia parnasiana, poesia simbolista. E o modernismo tem um monte de coisa para a gente falar. Tem a figura do Fernando Pessoa que com certeza vai nos tomar bastante tempo, né? Não tem como falar de poesia modernista portuguesa e não se debruçar na figura de Fernando Pessoa. Mas antes de chegar nele, vamos voltar ali para os nossos slides, porque a gente tem que falar ainda da poesia parnasiana e da poesia simbolista. Vamos lá? Então, nós paramos aqui no naturalismo e seguimos com a poesia parnasiana. O que acontece com essa poesia parnasiana? Vamos lá, vamos tentar entender aí um pouquinho desse momento, parnasianismo, que durou de 1870 a 1890. Ele também foi concomitante ali ao realismo e ao naturalismo. A gente até brinca e diz, né? Que realismo e naturalismo são as manifestações de prosa desse período, enquanto parnasianismo é a manifestação de poesia. Mas são, de fato, movimentos distintos que coexistiam ali naquela sociedade e naquele tempo, naquele contexto, mas não replicam ali as mesmas marcas, né? Então, é o mesmo contexto social, mas são movimentos distintos. Então, o que você tem que saber aí sobre a poesia parnasiana? Então, em Portugal, foi João Penha o poeta que deu início a esse movimento, que, assim como no Brasil, também buscava a perfeição estética, também buscava a defesa desse ideal de arte pela arte. O que é isso, né? O que é essa arte pela arte? É a gente entender que uma produção artística, ela tem como finalidade a arte. Então, não quero falar dos próprios sentimentos. Isso é uma coisa que a gente não vai ver. O que a gente vai ver aqui entre os parnasianos? A gente vai ver produções artísticas centradas em algumas questões cotidianas, ok? Mas muito mais voltado para os clássicos. Então, os parnasianos, eles reavivaram o soneto. Por que que eles reavivaram o soneto? Porque como produção literária clássica, o soneto, ele agrega ali a forma dita perfeita. Então, a gente tem o soneto como uma forma fixa adotada pelos parnasianos, porque eles queriam a reprodução de algo que representasse esse ideal de arte pela arte. Então, temos ali uma forma poética organizada em quatro estrofes, sendo as duas primeiras quartetas, as duas últimas tercetas. Essas produções, elas tinham uma quantidade de sílabas poéticas determinada. Então, eram versos decacílabos ou versos do decacílabos, ou alexandrinos. Rimas ricas, preferencialmente. Então, nada de rimar palavras que pertencessem às mesmas categorias gramaticais. O interesse desses autores eram as rimas voltadas a palavras de classes gramaticais distintas. Então, a gente vai ter ali produções que demandavam um bastante esforço, não é à toa, que os parnasianos entendiam que a produção literária era consequência de suor e de transpiração, e não de inspiração. Então, o soneto prevaleceu. Essa busca pela preocupação formal, algo muito evidente, tanto que isso sobressai ao próprio conteúdo dos textos. Então, o que esses autores estavam buscando aí era muito mais uma forma perfeita a uma produção literária que tratasse de sentimentos, de emoções. Por isso que a gente diz que o movimento também se opõe àquele ideal romântico. Então, são nomes importantes aqui na produção parnasiana. Quem que vai alcançar destaque aqui? O João Penha, o Cesário Verde. Talvez o Cesário Verde seja, dentre os poetas portugueses, aquele de maior projeção, mais conhecido de nós aqui, dentro dessa estética parnasiana, o Antônio Feijó e o Gonçalves Crespo. Esses são nomes bem importantes dentro desse período denominado parnasianismo. O que aconteceu na sequência? Em 1890, a gente tem o surgimento do simbolismo. O simbolismo começou com uma publicação do Eugênio de Castro, então ele se opunha ao que a gente tinha ali anteriormente. Além do Eugênio de Castro, são nomes importantes do simbolismo português o Antônio Nobre e o Camilo Peçanha. Desses, eu acredito que o Camilo Peçanha seja aquele em que temos mais conhecimento. E como era essa publicação simbolista? Os simbolistas eram pessoas mais voltadas àquilo que a gente entende ser as manifestações metafísicas, as questões espirituais. Então, eles rejeitavam a ciência, o cientificismo, o materialismo, o racionalismo, porque eles abraçavam a transcendência, a musicalidade, o subjetivismo. Então, a discrepância entre as produções parnasianas e as produções simbolistas, ela era muito grande. As pessoas, elas estavam diante, num primeiro momento, observando uma poesia parnasiana, vendo uma questão formal e estética muito trabalhada. Então, era a poesia para ser contemplada, para ser observada. E aí chega a poesia simbolista, que vai trabalhar com sensações, com experimentações, com uma outra forma de enxergar essa realidade. Então, houve, de fato, um embate. Esse embate foi muito mais intenso aqui no Brasil que em Portugal. E aí, esse movimento, ele só foi acabar com o movimento modernista de 1915. Então, esse simbolismo português tinha ali nas figuras de Agenda e de Cás, Camilo Peçã e Antônio Nobre, os seus principais nomes de uma literatura voltada à transcendência, à experimentação. A gente diz que muito de sinestésico acontecia com esses artistas simbolistas. O simbolismo cedeu espaço para um novo momento denominado modernismo. E esse momento denominado modernismo começou em 1915 e permanece em Portugal até hoje. No Brasil, a gente tem uma alteração de nomenclatura. O modernismo cedeu espaço à literatura que a gente chama de literatura contemporânea. Então, tivemos ali as três fases modernistas no Brasil e a partir de 1960, outros nomes foram surgindo e a gente entende ser a literatura daquele contexto em diante, a contemporânea. Em Portugal, não. Em Portugal, nós temos três momentos bem distintos e bem delimitados, mas tudo a gente vai chamar de modernismo. Começou em 1915 com a publicação da revista Orfeu e se mantém até hoje. Então, o modernismo é um movimento em Portugal também dividido em fases. São três fases. Essa geração de Orfeu é o que a gente entende ser a primeira fase. A geração da presença a gente entende ser a segunda fase, também chamada de presencismo. A terceira fase é o que a gente chama de neorrealismo. E aí a gente tem alguns autores contemporâneos, mas que também são nomeados como modernistas. Vamos entender aqui um pouco do que foi essa geração de Orfeu. Como que surgiu aí essa geração de Orfeu? Então, Orfeu foi uma revista que circulou em Portugal entre 1915 e 1927. Esse é o período da geração de Orfeu. Foram três amigos, três importantes escritores que se juntaram para produzir uma revista em que fosse possível a propagação das ideias modernistas. Que amigos são esses? Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro e Almada Negrete. Então, quando a gente pensa nessa geração de Orfeu, normalmente a gente acaba focando ali na figura do Fernando Pessoa, mas tem muita tragédia, inclusive, envolvida nisso. Então, a revista, ela foi muito importante, assim como o próprio Fernando Pessoa foi igualmente importante para a construção do modernismo português. Então, quando a gente fala da geração de Orfeu, a gente está falando de um grupo considerado o responsável pela introdução do modernismo, da literatura portuguesa, e essa primeira revista, publicada em 1915, trazia o que eles entendiam ser as características desse novo momento. Então, o que era? Era a gente entender ali a ideia de proporcionar o escândalo, as provocações, mostrar as influências europeias de outras correntes estéticas, em especial, o futurismo e o cubismo, entender o que mais diferenciado poderia fazer parte dessa primeira geração. Então, o que eles queriam? Por que chamavam a revista de Orfeu? Porque é uma geração de Orfeu. A ideia era fazer referência ao mito grego de Orfeu, um poeta que encantava todo mundo sempre que tocava a sua lira. E esse todo mundo era todo mundo pessoas, todo mundo deuses, todo mundo monstros, todo mundo árvores. A referência foi isso, foi feita a esse mito grego. Então, o Orfeu, com ali a sua lira, ele acalmava, ele promovia o que a gente entendia ser uma regeneração. Então, é isso que esses modernistas, eles queriam. Foram duas revistas, dois números da revista publicados. Mas a repercussão foi tão grande, mas tão grande, que não tem como não nomear essa geração de Orfeu. E dentre esses artistas, o Fernando Pessoa foi aquele de maior repercussão. A gente fala muito do Fernando Pessoa do Mário de Sá Carneiro e do Almada Negreiros, mas fazem parte, fizeram parte também dessa geração brasileiro, chamado Ronald de Carvalho e o Luiz de Montalvoort, que era português. Esses dois artistas, eles foram responsáveis pelo primeiro número da revista Orfeu. O segundo número já ficou por conta do Fernando Pessoa e do Mário de Sá Carneiro. Então, o de maior destaque aí foi o Fernando Pessoa. Não tem como a gente falar de literatura modernista portuguesa e não falar da figura Fernando Pessoa e não falar também dos seus heterônimos. Então, vamos lá. O que a gente tem de importante sobre o Fernando Pessoa pensando no modernismo português? Primeiro, os textos dele se caracterizavam pela presença de um nacionalismo crítico e pela defesa de uma liberdade formal. Também é possível perceber alguns traços simbolistas, cubistas e futuristas. Simbolistas por conta do movimento que precedia ali o modernismo e cubistas e futuristas por conta da influência das vanguardas europeias na produção literária desse artista e de outros desse mesmo contexto. O Fernando Pessoa ele produziu mais de 70 heterônimos. Mais de 70. Então, existem três muito conhecidos de grande repercussão que foi o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis mas também existe a figura do Bernardo Soares que foi um heterônimo não completo, digamos assim. Então, quando a gente fala dos heterônimos do Fernando Pessoa a gente está falando de personalidades criadas pelo poeta que personalidades essas que ele utilizou para assinar obras ditas próprias. Então, o heterônimo do Fernando ele era tão completo tão completo que a observação de uma obra assinada pelo Alberto Caeiro tem marcas próprias tanto quanto a observação de uma obra assinada pelo Álvaro de Campos também tem suas marcas próprias assim como o Ricardo Reis. Então, esses são os principais muitos estudiosos da produção do Ricardo do Fernando Pessoa acreditam que são só esses três que devem ser considerados mas a gente entende o Bernardo Soares como um semi-heterônimo por quê? Porque seria uma personalidade construída de forma muito semelhante à personalidade do próprio Fernando Pessoa então, muitas vezes se confunde os textos assinados pelo Bernardo Soares pelos textos assinados pelo Fernando Pessoa então, o que a gente precisa saber aí para entender um pouquinho de cada um desses heterônimos vamos pensar aqui no nosso primeiro heterônimo mencionado Alberto Caeiro o que é importante você saber desse heterônimo ele é considerado pela crítica pelos estudiosos da literatura do Fernando Pessoa como o principal dos heterônimos aquele mais completo aquele o mestre dos heterônimos é como se o Ricardo e o Álvaro fossem discípulos de Alberto Caeiro tá então, o Alberto Caeiro ele tinha como marcas ali de seu estilo a valorização da simplicidade o gosto pela natureza e pra ele isso é uma marca muito importante dos textos é é muito mais importante sentir a pensar então, os sentimentos acabam tendo aí uma projeção muito maior é muito mais importante por isso pra ele pro Alberto Caeiro o conhecimento ele tem que estar relacionado a uma experiência sensorial ele usa nos seus textos uma linguagem mais simples é porque a construção da personalidade mostra um poeta de pouca formação acadêmica então, uma linguagem bastante simples já o nosso segundo heterônimo Álvaro de Campos é uma figura de escolarização por exemplo muito maior que o Alberto Caeiro né é importante lembrar que esses heterônimos eles foram criados pelo Fernando então, tudo que a gente sabe em relação a vida deles foi criada uma criação do Fernando Pessoa então, ele criou personalidade ele criou formação ele criou família ele criou tudo pro nosso Álvaro de Campos uma pessoa de formação acadêmica muito maior em relação ao Alberto Caeiro mas que valorizava muito a modernidade a gente vai perceber é essa presença né é da modernidade como algo muito valorizado na sua produção literária em contrapartida ele é um pessimista então, a visão de Álvaro de Campos é uma visão pessimista porque mesmo gostando do progresso o presente é um motivo de grande angústia pra esse heterônimo então, a gente tem aí quando avalia as produções literárias do Álvaro de Campos um momento que a gente pode delimitar ali como sendo decadentista outro progressista e outro pessimista são três faces desse heterônimo nas suas produções literárias então, quando a gente pensa no Ricardo Reis o nosso último heterônimo aí a gente tem um heterônimo que segundo o seu criador é médico é formado em medicina né era um monarquista e que também a exemplo do Caeiro valorizava a simplicidade só que uma simplicidade que se colocava em oposição à modernidade então, a gente tem ali um heterônimo que vai valorizar essa simplicidade se opondo à modernidade por quê? porque pra ele que é uma pessoa tradicionalista a modernidade é uma representação de decadência o vocabulário do Ricardo Reis portanto ele é mais mais erudito tá a linguagem é mais clássica o vocabulário é mais erudito mas ainda assim ele gosta dessa simplicidade isso é importante a gente entender então o Fernando né o Fernando Pessoa é esse escritor absurdamente é importante ele também assina textos como Fernando Pessoa tá teve uma vida não muito fácil né foi morar com a mãe depois voltou pra África depois voltou pra Portugal e conseguiu se consolidar hoje como um elemento assim como os seus heterônimos um elemento fundamental pra gente entender o modernismo em Portugal tá então uma criatura bastante é importante pensando além né de Fernando Pessoa também são importantes aí pra essa primeira geração o Mário de Sacarneiro e o Almada Negrenos é de Mário de Sacarneiro o texto de dispersão bem importante publicado em 1914 bem importante é nesse nesse contexto Mário de Sacarneiro se suicidou isso trouxe muita tristeza pro Fernando Pessoa e o Almada Negreiros escreveu A Engomadeira em 1917 que também foi uma obra de grande relevância nessa primeira geração dita modernista na sequência a gente tem o que se chama presencismo a geração da revista presença mas o que que a gente vai fazer antes de a gente continuar aqui no Modernismo vão dar uma paradinha dar uma paradinha pra uma água e a gente já retoma e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É um absurdo desafio tentar sintetizar nessas duas horas tudo isso para vocês, mas o que a gente está buscando aqui é resgatar algumas coisas bem importantes, dando mais ênfase àquilo que de fato é mais relevante. Fernando Pessoa é indiscutível a importância desse artista para a consolidação, para a construção, para o entendimento desse modernismo português, mas de fato é bastante coisa. A gente já está quase terminando, mas é importante que você também faça a leitura de material de apoio que tem informações bem completinhas para te ajudar nesse momento de estudo para a prova. Então agora a gente retoma da segunda geração modernista, que é a geração presença. O que aconteceu com essa geração de presença, da revista presença? Então esse novo momento que começou ali em 1927, então a geração Orfeu cedeu espaço para esse presencismo, esse novo momento, ele traz ali para a gente outros nomes, outros representantes e outras defesas. Então o que aconteceu com o presencismo? Se a geração Orfeu publicou duas revistas e já causou, a geração do presencismo publicou 54 revistas. Então esse momento presencismo que começou em 1927 e terminou em 1940, ele pôde contar com 54 edições de uma revista que trouxe ali muita informação e tentou divulgar o que eles queriam. Então quais são as características desse momento presencista? Eles seguiram ali o que o orfismo, a geração de Orfeu trouxe, especialmente em relação à crítica e criatividade, mas eles também trouxeram para essa produção modernista análise interior, introspecção e aquilo que eles, que se chamou, que ficou conhecido como psicologismo de presença. Olha, toda essa construção, toda essa produção foi bastante evidenciada por alguns autores, mas é importante você entender que o que muda substancialmente é essa inserção da ideia de introspecção mesmo. Então o que a gente vai ver sendo defendido por esses escritores, por esses fundadores, o José Régio, o Gaspar Simões, o Branquim da Ponseca, o Edmundo Bittencourt, o Fausto José e o Antônio de Navarro, que são os fundadores da revista Presença, é justamente essa ideia de introspecção. Prova disso é que o Miguel Torga publicou em 1928 uma obra chamada Ansiedade. Então essa geração, ela acaba sendo diferenciada nesse contexto. Então deu sequência ao que o orfismo trazia, defendia, sobretudo em relação à crítica e criatividade, mas trouxe a evidência aí nesse contexto modernista, essa ideia de introspecção, de análise interior. E esse momento, esse segundo ponto aí do modernismo em Portugal, vai ceder espaço em 1940 para o que a gente chama de neorrealismo. E aí sim, o neorrealismo em que se destacou ali o Ferreira de Castro, o Soeiro Pereira Gomes, o Alves Redol e outros importantes escritores, esse sim, esse movimento neorrealista, foi um reflexo das influências sociais e políticas da época. Então essa terceira fase modernista, esse neorrealismo vai trabalhar com uma corrente artística que vai também se desdobrar ali na pintura, na música, no cinema, não só na literatura, que vai ser influenciada por questões socialistas, comunistas, marxistas, e aconteceu em vários países da Europa, não só em Portugal. Então a principal característica é o realismo, é esse foco em uma arte que fosse voltada para a realidade. Então a grande obsessão, o grande foco desses artistas era a realidade, essa arte voltada para a realidade. Então o que eles vão destacar ali? Questões sociais, questões culturais, questões políticas, questões econômicas, tudo aquilo que estava interferindo no contexto social da época. Se usou muito nesse momento o termo realismo social. E esse termo realismo social, ele se fazia muito presente nesse contexto aí do neorrealismo, desse novo fazer literário. Então o que eram características do neorrealismo? Então era uma arte anticapitalista, marxista, focada em psicanálise, uma arte voltada ao realismo social, ou seja, um contexto de produção artística em que interessava muito o que a sociedade estava passando naquele contexto, naquela época. Uma arte chamada arte de vanguarda, de muito foco em temática social. Então a gente vai ver ali questões sociais, questões econômicas, questões históricas e regionais. Muito se viu nessa produção em relação à luta de classes, especialmente a oposição entre a burguesia e o proletariado, a objetividade era foco dos neorrealistas, a simplicidade, o uso de uma linguagem popular voltada aos regionalismos e ao coloquialismo. Então se eles estavam, de fato, muito interessados no que estava acontecendo naquele contexto social da época, é natural que eles também trouxessem às suas produções as marcas de linguagem dessa mesma época. Então a gente tem esse coloquialismo sendo trazido ali, que aliás é uma marca bem forte do modernismo no Brasil. o coloquialismo, a liberdade total, estética, temática e de linguagem. Havia, por conta desses neorrealistas, um repúdio às formas tradicionais e também uma vulgarização de personagens, que é algo que vai distoar sobretudo do que a gente via lá nos românticos. Então você vai encontrar nessa ideia neorrealista, difusão em diferentes espaços. Em Portugal, por conta das agitações políticas decorrentes do Estado Novo, na censura, na repressão, um governo totalitário ali do Antônio de Oliveira Salazar, os neorrealistas, eles encontraram muito material para as suas produções. Então eles queriam uma literatura que se voltasse contra essa ideia fascista, uma literatura documental, combativa, reformadora, de caráter social. Então a gente viu nessas produções que, vale ressaltar, nem todos os escritores do período abraçaram o neorrealismo, muitos ainda ficaram nos textos ao exemplo do presencismo, estão destituídos dessas temáticas sociais, mas ainda assim essa literatura neorrealista portuguesa se fez real e se fez presente. O neorrealismo, ele vem para o Brasil também, mas aí quando a gente estiver tratando da literatura brasileira, a gente consegue focar nesse contexto. Pensando aí em autores portugueses contemporâneos, é legal a gente pensar em lembrar da figura aí de José Saramago, quando a gente pensa nesses contemporâneos, a gente não deixa de falar aí de, vamos pensar em muitos artistas que acabam sendo fortemente premiados, então muito se fala em modernistas, em contemporâneos, tem gente que divide, tem gente que não divide. Então lá, quando a gente pensa na poesia contemporânea, a gente vai ter, por exemplo, ali a figura de importantes escritores, como o Jorge Fernandes da Silveira, vamos pensar ali na Tereza Cristina Cerdeira, uma mulher bem representativa da poesia portuguesa, Horácio Costa, é brasileiro, mais se difundiu na literatura portuguesa, o Jorge Fazenda Lourenço, também bem importante nesse contexto, a Clara Crabé Rocha, que nasceu em Coimbra, também professora na Universidade Nova de Lisboa e trabalha com textos poéticos lindíssimos, Maurício Salles Vasconcelos, Ida Alves, Carlos Mendes de Souza, então existem vários poetas bem importantes, contemporâneos, que são bem representativos. Hoje, quando a gente pensa na literatura contemporânea, você não vê mais essas delimitações, como nós vimos aqui, para as gerações modernistas. Ah, é um orfismo, é um presencismo, é um neorealismo? Não, antes a gente entende, ali na literatura contemporânea, uma liberdade temática, estética, bastante grande. Então, acho que dentro da prosa a gente vai pegar ali o maior representante mesmo, a questão do José Saramago, que se evidencia de forma absurda, se destaca de... Os poetas acabam aparecendo bastante, mas na prosa me fugiu aqui nada além de Saramago. Ensaio sobre a Cegueira é uma obra belíssima, super representativa dessa produção literária, não tem nem como a gente esquecer de um escritor como esse. Pensar nesse cenário de literatura portuguesa é pensar nesses processos de transformação mesmo que nós vimos, que acontece com o passar do tempo e que enriquece bastante a cultura, a arte, a história dessas pessoas, desses artistas. Então, dentro dessa prosa contemporânea, a gente vai ver aí uma mistura de tendências, a gente vai ver a erudição, aquilo que é erudita, aquilo que é popular, trabalhando ali muito junto, a gente vai ver essa liberdade, todas essas conquistas que foram ambicionadas por esses artistas com o passar do tempo, sendo postas em prática nessa produção desse momento. Para a gente poder fechar, eu separei aqui um exercício, uma questão aí da Unifesp sobre literatura portuguesa. Como eu disse para vocês, é um conteúdo que, embora apareça em muitas provas, não é tão cobrado quanto a gente pensa. Então, o que vai aparecer ali? Uma menção a diferentes momentos como exercício que eu separei para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Algumas questões, o que aparece muito. Fernando Pessoa, Mar Português, sempre. Mensagem, sempre. Fernando Pessoa, Camões, Bocage, Na Prosa, o Ser Amago, Mário do Sacarneira, Confissão de Lúcio já vi aparecer em algumas provas, que é uma obra bem importante dele. Algumas pessoas, inclusive, dizem que é autobiográfico, né? Almada Negreiros, Alexandre Herculano, Ameida Garré, Os Heterônimos, de Fernando Pessoa. Mas, embora esses sejam nomes bem representativos, e eu tentei aqui, nessa síntese, trazer aquilo que era mais relevante, não é muito recorrente o trabalho com esses autores. Você vai encontrar uma coisa de Esther de Queiroz, você vai encontrar uma coisa de Camilo Castelo Branco, de Cesário Verde, mas nada assim muito mais associado à interpretação dos textos desses artistas, e aí o nosso conhecimento prévio em relação ao movimento do qual eles faziam parte, e as características que ele agregava como estilo mesmo, ajudam nesse processo, mas sempre mais voltado a entendimento e interpretação que propriamente a aspectos conceituais. Então, eu selecionei uma questão para a gente poder fechar, porque também é importante a gente trabalhar com aquilo que a gente tem e com o que a questão nos oferece. É legal você aprender também a fazer prova. Então, vamos dar uma olhadinha para a gente conversar e fechar a nossa conversa sobre literatura portuguesa em cima. Então, olha só. Nós temos aqui, na questão, alguns fragmentos de texto. São cinco fragmentos. Há três fragmentos aqui nesta primeira tela e nós temos outros dois aqui na segunda tela. O que o exercício vai pedir para a gente é que considere esses fragmentos. Então, o texto 1 é de Camões, o texto 2 é de Ayres Nunes, o texto 3 de Fernando Pessoa, o texto 4 de Camões e o texto 5 de Mário de Sá Carneiro. O que a questão vai pedir, e a gente já vai dar uma olhada ali nos textos, é o seguinte, a sinalha alternativa que contém textos de autoria de poetas do modernismo português. Num primeiro momento, a gente olha para uma questão como essa, como essa, e é levado a entender o seguinte, que sacanagem, ele está me pedindo, ele me põe cinco fragmentos de textos e ele está me pedindo que identifique aqueles que são modernistas, como é que eu vou saber se tem milhões de pessoas. Há muitos nomes, como é que eu vou saber quem se encaixa ali? Então, a gente, lógico, vai usar ali os nossos conhecimentos, mas também tem algumas pistas da própria questão que nos ajudam nesse sentido. Se ele está pedindo ali textos que são assinados por poetas modernistas, eu tenho que entender que eu estou muito mais próximo da minha atualidade que de textos lá, dos trovadores, da Baixida de Média, do Renascimento, eu estou modernista, está muito mais próximo de mim. Então, quando eu olho para os textos, vou voltar no slide, quando eu olho para esses textos, o primeiro texto, ok, ao longo do sereno, estejo suave, vibrando num vale de altas, dá um vocabulário muito próximo do meu. Quando eu olho para o segundo texto, eu já observo que eu tenho um vocabulário diferente, eu tenho uma forma bem distinta, então, fica muito claro para mim que o Ayres Nunes está temporalmente falando, mais distante de mim, que estaria, por exemplo, um Fernando Pessoa, tão cedo, pensa, passa tudo quanto pensa, morre tão jovem, artes, deuses, a linguagem é diferente. Então, eu já consigo observar, mesmo se eu não tiver ideia da época em que essas pessoas escreveram, eu já consigo observar que pela linguagem, aí é a nossa grande sacada, eu preciso aprender a fazer prova. Eu já consigo perceber pela linguagem que o texto 2, com certeza não é modernista. Se o texto 2, com certeza, não é modernista, eu já vou excluir dentre as minhas opções aquelas que fazem referência, que mencionam o texto 2. Então, eu já consigo excluir, por exemplo, a letra B. Eu já tenho menos opções. A letra B, eu já excluí. Então, já fica muito mais fácil a minha vida. Eu posso não lembrar de Mário de Sá Carneiro, mas com certeza eu vou lembrar de Fernando Pessoa. Então, eu já sei que o texto 3 é modernista, porque Fernando Pessoa é um poeta modernista. Então, eu vou olhar lá nas minhas alternativas e vou buscar aquelas que tenham o texto 3. Então, o texto 3, ele aparece na B, mas eu excluí por causa do 2. Mas ele não aparece na A, então eu já vou excluir a letra A, porque o texto 3 é modernista. Mas ele aparece na C, ele aparece na D, ele não aparece na E, que eu vou excluir. Então, veja, eu não analisei os textos, eu observei um, percebi, é uma análise muito superficial, eu percebi que aquela linguagem está muito distinta e eu já o excluí e assim eu consegui excluir mais alternativas. Camões é classicista. Camões não pode ser modernista. Então, o texto 1 é clássico. O texto 2 não é modernista, mas eu já vou contar para você que ele é trovador, é trovadorista. O texto 3 é Fernando Pessoa, ele é modernista. O texto 4 é Camões também, então o texto 4 faz parte do mesmo contexto clássico do texto 1. O texto 5 é Mário de Sacarneiro, um importante poeta também modernista. Então, quais desses textos fazem parte, são de autores, poetas modernistas? O 3 e o 5, sendo correta aí para mim a alternativa D. Por que eu escolhi esse exercício? Porque a gente pode resolver uma questão de prova, e isso é importante para o teu preparo, para a tua rotina de estudo. a gente pode resolver uma questão de prova sendo um bom leitor, sendo um conhecedor de banca, analisando as alternativas e trabalhando com exclusão, e a gente pode resolver uma questão de prova tendo, obviamente, conhecimento teórico, o conhecimento técnico, conceitual, necessário para essa resolução. Aqui nessa questão, dificilmente um professor de português não reconheceria Camões como classicista e Fernando Pessoa como modernista. Mário de Sacarneiro também é importante, um importante modernista que alguns talvez não se recordem. É lógico que o estudo da literatura, a gente na graduação teve acesso a esses conhecimentos. Eu vou tomar a minha graduação como exemplo, eu sou formada em letras portuguesas pela UFR. Eu trabalhei, eu estudei os autores portugueses, não todos, não todos, a gente trabalhou apenas com os modernistas, então Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Almida Garret, Cesário Verde, a gente trabalhou com esses, com os modernistas, não tão profundamente como trabalhamos com os da literatura brasileira, mas houve a menção, só que você vai ter uma propriedade muito maior para tratar desse assunto se você já estiver dando aula, porque aí é um assunto que a gente trabalha com os nossos alunos e isso fica mais fresco na nossa memória, mas com certeza, Camões é algo que a gente não esquece, a literatura brasileira trabalha com os Lusíadas, eu tenho que falar dos Lusíadas para os estudantes numa aula de literatura brasileira, eu não tenho como falar de poetas contemporâneos sem minimamente mencionar Fernando Pessoa, então nós lembraríamos desses nomes com certeza, talvez o único ali presente que não se fizesse referência clara para nós fosse o do trovadorismo, até esqueci o nome, ele, o Ayres Nunes, quem vai lembrar de um poeta do trovadorismo, mas observe como a leitura da questão, das alternativas, foi fundamental para a gente conseguir também resolver a questão, isso é muito importante, você tem aí uma gama de conteúdos imensa para trabalhar, imensa, e nessa gama de conteúdos imensa, é óbvio que muitas vezes algumas coisas podem acabar nos escapando, então qual é a melhor forma de você lidar com a sua prova? Tendo calma, tendo tranquilidade e lendo com bastante cuidado e atenção, então eu espero que essas informações aqui, eu sei que foi pesado, é tempo, é bastante tempo, mas eu espero que essas informações tenham ajudado a reavivar sua memória em relação a esses tópicos, a esses conteúdos, não se esqueça de quanto mais informação você tiver, melhor, o que a gente fez aqui foi um apanhado desses mais de oito séculos de história da literatura portuguesa, é importante porque é embasamento para a literatura brasileira que é o assunto do nosso próximo encontro, então já me despeço, desejando muito sucesso, um bom estudo, excelente, excelente tempo à frente aí para você, mas já deixo aqui o convite que você esteja aqui me acompanhando quando nós formos falar de literatura brasileira, e aí a ideia é seguir a mesma lógica, quais são os momentos, quais são os pontos mais importantes, quem são os autores de maior representatividade, porque aí sim, a literatura brasileira ela aparece absurdamente em maior quantidade que a literatura portuguesa nas provas, mesmo havendo a cobrança desse conteúdo, ok? Então, bom descanso a você, porque foi uma maratona de informação literária aqui, um beijo grande, muito sucesso, muita luz, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até.